Salve, salve galera, bem-vindos a mais uma live do Good Vibes Games, como sempre aqui com meu fiel parceiro Marco Max, pra gente falar um pouquinho de Sancel Eicni e transmitir o nosso Jamiel oitavas de final, salve Marquinhos. Salve, salve Vini, como sempre galerinha, não esqueçam daqui nosso recadinho padrão sempre, dá o follow aqui na Twitch, se inscreve lá no Facebook, no Instagram, no YouTube ontem a gente conseguiu acompanhar algumas batalhas, hoje o Vini fez uma enquetezinha aí pra ver quais seriam as batalhas que nós iríamos acompanhar aqui com vocês do Jamiel, acho que provavelmente vamos começar com o Dante, né? Deu o Dante disparado e se der tempo, se a gente conseguir pegar ao vivo, a gente vai assistir também a do Dan contra o Doom Zord e depois a do André, a do Dan que ainda tá rolando e foi o segundo colocado nosso 3x0, quer dizer que eu ganhei alguns points. Eu ganhei só o da vitória. A gente vai em quem agora? A do Dan contra o Doom. A do Dan contra o Doom. It's Dan against Doom. Dan and Doom. Vamos acompanhar a última luta ao vivo? É, ao vivo não, já tá um pouquinho mais na frente aí. Um pouquinho acelerado aqui ainda. Não é bom, prefiro, prefiro quando o pessoal não pensa. Aqui, ó, eu preciso de desacelerador. Saori, Saori, Albaf, Cachumats. Acabou de transformar o Alônia ali, o nosso querido Dan. E esse patrão tecnológico aí é muito estranho. Eu tô vendo também esse casulo estranho também. Ele me lembra muito daqueles desenhos tipo Jaspion, tá ligado? Só que era o Black Kamen Rider. Black Kamen Rider. Black Kamen Rider também. É, Black Kamen Rider também. É, muito nessa pegada. Muito, velho. O papão dele usou desaparecer? Alô né Você já dizimou Essa hora, escutei só o gritinho nela aqui Esse Kena aí também já vai Levar essa Artemis de Base É Eita Batata sua tá assando Ainda deu sorte que quem matou ele Foi a Sombra, ou seja, o Kano Deng Não adormeceu Não deu azar e tem a Rebaiba Foi no Aldeba né Se fosse no Alône ali, tinha ajudado bastante Agora pelo que tudo indica Ele vai tirar a alma do Do Alône com o Aldeba Será? Acho que sim né Aí ele deve bater no próprio Schumann Acho que não tem quem bater Ele já tenta levar aí o Albáfrica dele Mas acho que não deve, não faz 5 de energia Ele pode tentar dar uma salvada Nessa Aldeba aí com a exclamação Então ele pode Armar a exclamação Mas ele vai tentar levar o que não dele Com o Mingo Divino Não, vai armar a exclamação aqui Armar a exclamação Mas passou para o Mingo né Você viu? Sim Para tentar levar o Albáfrica Sem ativar a passiva dele Sim, já sabemos Ainda botou o Mel de Aprodite Para não ser interrompido É isso aí Vai fazer o Link ali Isso se não levar Não, vai levar o Schumann Vai não, o Fuxi, meu amigo Cosmo da defesa O que é que o Saldeba vai fazer É a exclamação Aí já vai ter o suficiente E o Saldeba vai tirar Vai tirar a alma do Ela tá quase Já tinha enxado Já tinha enxado a alma Aí Ele matou a Artenes Tira na alma É bezer Mesmo que ele bata aí duas vezes No Você acabou do lado do Cano Não Tinha que ter dado bolada Cuidado bolada Aí que eu não me engano Eu juro aí pra quem Tá bastando um taço Guardando pro Pro Pra Odebola Pra Odebar não, isso Não Não Vai sentir nenhum Tinha dado bolada Porque se no máximo Agora vai ativar A Aachen Não Se tivesse dado duas boladas Eu tinha matado Babaca Depois batia Na Odebarão E que a outra Bolada já ia direto nele Tipo isso Não entendi também Que se guardar a energia Mas vamos Uma salvada de energia arriscada. Não, uma salvada de energia é meio que sem sentido, porque agora é tanto a ONU quanto está escondido também. Achei que o Fux ia segurar o Albafka. Não, mas nada. Se ele já der, já no Kano com... Já levava. Já leva o Kano também. O Mira agora vai finalizar. Não é bom. O Suárez aí deu uma salvada. Tomou o veneno. A ONU muito louca aí já vai levar o Kano. Vai. Pequeno contra a Rapa. E o Suárez um beijo do Gordo. Tirar uma de quem do Kano? Quem tem pra jogar, né? mais que esse tapa machucou, mas você vai precisar de muita bolada agora, Kano. É, igual a coisa. Não vai. Ele foi, não. Lembra, né? Não adianta. Ele tinha que começar no Tzu. Porque na medida que ele matou alguém, o Tzu vai curar. Aí. E o não, vitória do Dan. Quem perdeu foi o Doom. Boa. Olha só. A gente tava acompanhando errado. Bom saber. Bom saber. Isso aí. Tô torcendo pra você mesmo que eu postei no Ciro. Um 3x2 apertado. Pra você ganhar. Agora que dá nóis. É, então. Ele tá 2x1. Eu postei no Dan também. Eu tava achando que a gente tava acompanhando a tela do Dan. Depois que... É, eu vi a mudança. É bom saber. Então o Dan tá do outro lado. E o Doom tá desse. O Doom tá de cá. Você podia colocar um... Uma atualização. O que você escolhe? Tira a câmera do Tau. É só você girar. Não, velho. Mas é aí que tá... Teoricamente... O Doom não deveria ser o primeiro porque ela na... Quando você entra no Jamiel se for pegar a lógica você vai ver que a câmera é sempre do cara da esquerda. É, é. Certo? Vamos pensar nessa lógica da... E se você foi... E se você foi ganhando? Não, velho. É lógica, velho. O time da casa em qualquer torneio em qualquer lugar do mundo é o time da casa e o time de fora. Não faz sentido. Por que que na outra eu assisti a câmera do Dante que ele é o da esquerda? Não faz sentido mesmo, não. A Ori contra a Pandora combatente. Vamos lá. Vamos lá. Doom veio com a mesma equipe, né? Provavelmente só tem essa equipe já. As outras duas equipes boas, né? O Phil, Thanatos... Uma equipe bem parecida com o que a gente viu do Dante jogando agora há pouco. A gente fala que o Phil aí com o Uni pode machucar bastante sem conseguir colocar aí... É o Thanatos? Podia ser o Hypnose e tudo aqui, né? Não, o Thanatos. Thanatos. É. É o Thanatos que tá ali. Opa, deixa eu fechar no WhatsApp aqui senão vai sair na live. Ele escondeu a Lebarã, meu amigo, mas... Ah, tem que salvar energia. Vai transformar uma Saori? Ah, deve transformar uma Saori. É o menor que ele faz, né? Pode a Saori gastar energia. Você vê que a Saori não transforma. Tem um... Ele tem que transformar uma Saori, né? Não, não. A Saori não tá no véu. É, então ele já matou a Pandora do cara. Não, acho que o Saori transforma. Saori transforma? Transforma, não é controle, né? Você substitui o personagem. Não tá controlando. É igual exílio. É igual exílio, exatamente. Verdade. Então é isso mesmo. Então não tinha nem... Não tinha nem dúvida. O Thanatos vai marcar quem? Marcar o Bafka, provavelmente. Se o Thanatos marcar o Bafka, talvez... O título está pela culatra. Marcar o Bafka é o Bafka. É, tomar... É, ele vai jogar... É, você vai tomar o contra-ataque dele. Se o contra-ataque dele foi no próprio Thanatos. Eu acho que... Leva, né? É. Agora tem uma boa pergunta. Será que o Alba fica contra-ataca o personagem invisível? Acho que sim. Contra-ataca do mesmo jeito. O Odebaran, você falando? Não. O Bafka, sem matar-se. Ele vai contra-ataca o cara que matou ele. Ninguém deve tentar tirar a alma do outro seu. O Norfeu ou o da... Ou da Pandora Combatente. Pandora, velho. Pandora Combatente. Ela não está fácil, não. Eu teria ido no Norfeu. Não, eu entendo da Pandora. Pra ele poder conseguir jogar com a Saori. Na Saori dele não vai jogar mais. Não, não. A Saori agora também, com a Saori e o Feu, aí também ela ganha um cura. Cura, velho. Tem que demorar um pouco pra curar. O Ofeu já gastou todas as passivas dele com o Shum. Com certeza que o Ofeu já gastou passivas com o Shum. A Chum já gastou todas as passivas com o Shum. Eu acho que a gente vai ver um 3x2 aí no para-contazinho. Deus te ouça. Acertar a posse e o placar. Vamos ver aqui, ó. A gente vai levar a Pandora. Vai puxar a protejinha no outro. O Ofeu. O cano morreu no foguinho, né? Morreu. Agora bombou o Tanap. Tanap. Tem que marcar a Saori. Não, marcou o papo. Vou despertar e jogar duas vezes. Tá certo. Vou começar. Coloca um revive no papo e acabou. Não foi o que ele fez, né? É, não. A Saori eu já tinha jogado. Aí tá assim, ó. Faz até um pouco mais de sentido. Mas eu acho que... Ah, ele tinha que estar indo aí nessa barreira do Ofeu, mano. Pra atacar ele com o Albafica. O Albafica morrer e levar o Ofeu. Você também. Eu acho que ele tá... Não sei o que ele tá pensando em fazer com esse Albafica aí, não. O Albafica morreu. O Albafica morreu. Tipo isso. Vai botar o Foguinho. O Albafica morreu. Aí você vai levar o One. O Albafica morreu. Pelo menos isso. Aí vamos ver o estrago do Papo. Ele tem que levar o Tanap. Não, o Papo não vai despertar agora. De qualquer jeito. Ele tem que... O Doom tem que levar o Tanap se quiser alguma coisa. É, não. Mas agora... Só dele... Só dele colocar um revive aí no... Nesse... Nesse Papo, eu já dá um jeito, tá ligado? Sim. Por isso que eu falei que a gente tinha que ter marcado a sua hora. Por mais que a sua vez eu tivesse jogado, eu entendo que ele ia atrever o One uma rodada. Mas ele não vai levar. É. O Aldebaran comendo o Shield do Xion. É, Dan. Tá fácil não, viu? Exatamente. Exatamente isso que eu fiz. Ele botou o revive aí no... Sim. No Papo. No Papo. E aí o Papo ou vai matar o Tanap primeiro, ou vai matar o próprio do seu. É. Com o Feio vai levar o Saori. Com o Feio vai levar o Saori. Já não tem mais revivo, a gente tem que levar esse Papo. Tem que levar esse Tanap, quer dizer. É, vai ser a despertada do Papo. Vê como é que ele vai... O Dan. O Dan aqui vai tirar uma panassa. Na Tati Fuxa. Vamos ver. O Papo vai decidir a partida, hein? Não, pode ser o Eterra. Vamos ver como é que ele vai resistir. Ah, de vida? Oh, ele não vai despertar. Se tomar o olho como o Casulo. Esperto. Aumentar a resistência, mas... Ah, esperto lá, não? Não, foi esperto sim. Esse AD foi boa. Realmente a resistência dele, mas... Ah, tinha que tentar levar o nosso. Com esse cara, é, exatamente. Mas só tem um... Tem só ele. Você não tem que defender mais, você tem que atacar o máximo que você puder. Exatamente. Tá acontecendo o que? Eu sou de baladeira aí, fazendo o que? Ah, o Belloc já tá comemorando a vitória. Cara, 2x2. Quer dizer... Eu também acho que é isso aí. Aqui já deu. Sabafika vai morrer no Tanatos. Acabou. Isso aí. Isso aí. Vamos lá, Dan. Ganho mais um. Que dá nóis. 3x2. Uma coxinha linda. E eu apostou no Dan também. É não, mas... Eu apostei no Dan, apostei num 3x2. Esse é o ponto. Ele deixar o papo explodir aí sem transformar, ele que eu não entendi. Também é. Eu entendi. Eu só não acho que foi uma herói tática. É. Eu até entendi também. Eu entendi, como eu falei. Também tomou a existência do Tanatos, pra ele sobreviver ao olho. Mas... Essa era o herói. Era o herói de despertar ali, bater no Tanatos. Sentar levar o Tanatos, tá revoado ali. Sabe o outro jeito legal de a gente sobreviver ao olho? Matar o Tanatos. Tipo isso. É, não. Faltou, faltou... Faltou um pouquinho de Serjão. Faltou coragem. Faltou coragem. Coragem. Mata. Aqui tem coragem. Coragem. Ele não quis matar. Ficou com medo do Ibama. É, não. Quando o bicho estourou, ele fez... Não! Aí ele não... Não vetou. Perigoso até se cagar nas calças o bicho fazer. Na calça, tiver até fazer. Mas vamos lá, Dan. Vamos ver qual que é a sua terceira equipe. Vamos matar uma alça aí que vale por duas. A vantagem é que ele conhece a equipe do cara. O cara não muda de equipa hora nenhuma. Ele não tem outra equipe. Ele já usou as outras, né? Já usou as outras. Já venceu. E não tem outra variação dessa. Então, ele vai mudar um pouco a estratégia. Então, é mais fácil. E aí eu vou te falar, cara. Aqui, Saori, Juni... É, só que ele já tem um... Tá com a equipe de um... O controle dele já... Papion. É isso aí. Acho que vai dar dan, hein? Eu tô achando que vai dar dan também, viu? Vamos lá. Vamos lá. O Cano já não vai jogar mais. Essa ação elimina. Um com a Saori. Docão vai bombar alguém? Bombar. Vai atacar. Vai atacar. Vai atacar. O Docão, acho que ele tem que fazer o Dossangramento. É, vai atacar. Vai reduzir. Invocar um ponto 5. Vai ficar reduzindo o ataque do cara. Vai reduzir. Vai ficar debufando a galera. Sangramento não. Depois de sangrar, ele tem que ativar o primeiro Sangramento. Ele só vai ativar a lança quando ele bater alguém pro Sangramento. Ele tem que dar dois ataques básicos. Dois ataques básicos. Esse equipe aí tá faltando o Martemis, né? Ele manda o brilho. Tá faltando, é... É porque a gente tá acostumado com o Doc ou pelo Sangramento. Mas é que a função do Doc não é causada no Sangramento. É debufar. A gente acha que o que? Que ele vai ficar tentando segurar essa galera toda aí até o Papão dele despertar? Tipo isso. O problema é... Hum, tem um problema. Porque ele não tem quem atacar o... A não ser quem libera o Cano Dane. É. Pode dar um duplo turno pra o Bafo. Pode dar um duplo turno pra o Cano. O Cano Dane tá mais rápido em Cajunni? Não reparei. Se tiver, pode ser que dê bom. Tá, tá mais rápido. Tá mais rápido em Cajunni e com a Saori. Ela atacou a Saori antes da Saori ter... Ter montado. Pode ser isso. É. É. Escondendo o Papão Dane ali. Padrão. Não quer ter o Papão congelado enquanto ele ainda pode ser congelado. Já transformou ali. Mas eu tô achando que esse não vai fazer o milagre, viu? Também tá achando que não. Vamos ver aqui. Quer ver? Tá aqui básico, papo. Tem o que fazer não. Tá só gastando tempo só pra irritar, quem sabe? Essa poeira tecnológica em volta da Júnni. É. Vamos ver aqui, ó. Vai atacar. Execução. Execução. É, execução. Congelar alguém aí. Ele já limpou o Cano, então o Cano vai jogar. Deu atacar, é. Se o Cano jogar, ele vai matar esse Papão, velho. Ah, não. Basic. Aí ele foi... Corajoso. Corajoso. Não vai ter que fazer um ataque básico com a Saori, dá pra cima? Foi isso mesmo? Foi. Nem pra ele tentar dar um ataque básico no Cano e colocar o... Não. E nem pro Cano, nem ali pro outro lado também bater. Mas o Cano também nunca bater, é. O Cano de Cavaleiros. Deve ser por isso que a gente não vai pro Jamiel, velho. Porque a nossa estratégia é muito errada. A nossa estratégia é muito agressiva, talvez. A nossa estratégia é muito agressiva, velho. A gente não vai pro Jamiel porque a nossa conta não é full, mas... Se fosse, a gente também não iria. Eu acho que a nossa estratégia é muito agressiva. Ah, não sei não. A estratégia tá melhor que esse cara aí. É, velho, eu não entendo, velho. Eu teria levado esse papo há muito tempo, porque você acabou o dano do cara, velho. Não digo nem que acabou o dano, mas você me deu com a maior ameaça, né, mano? Não, acabou o dano, velho. Aí se você manter o seu... Deixar o seu debarão descongelar uma vez, ele leva o Canos. O Papo despertou. O Duputurno no Abafra, padrão. Eu acho que se fosse, eu queria dar um Duputurno pro... Pro Papio. Ah, não. Ele quer já transformar logo... E parar com a cura da Saori, hein? Pode ser. Oh, Canos. Taquesinho básico. Não, entenda essas... Essas estacadas de gelo na Saori dele. Ele não tá estacada, ele tá... Ele tá causando dano. Não, mas não vai. Não vai, Exato, mas ele tá causando dano. O Papadero recupera a vida. O Papadero, com o roubo de vida, ele não tá recuperando. Não recupera nem enterrando. Ele tá com... Tá com cinco, né? É, mas a alma também, eu acho que não deixa ele essa recuperação, desse tipo de recuperação pra tecer. Ah. Olha o Canos aí. Ah. A alma essa que já voltou, né? Parente do Poço. Sim, sorte pra sorte dele. Eu não entendo esse povo aí, que pega um Cano e usa ele pra gerar energia. Fica dando ataque básico. Cara, isso é muito desperdício de Cano, velho. Eu até entendo, tá ligado? Mas não quando... Quando tá sobrando energia, tá ligado? Não, velho. Eu não entendo, velho. É desperdício. Se eu usar um Cano só pra... Por causa do geramento de energia de três... Três de energia no primeiro turno, é desperdício de Cano, velho. Eu entendo você usar a energia dele no primeiro turno pra outra coisa, ele não ser o foco seu no primeiro turno, mas... Fós, velho, mano. Fós, velho. Ele é um canhão, velho. Ele tá com seis de energia aí, ele vai morrer com quatro de energia na mão. Pra ter dado um ataque básico, o que só fez a Saúra e do outro cara curar. Sim. Porque se ele tivesse batido, pelo menos não curava. Ainda tem isso. Ainda bate com o Cano, a Saúra não cura. Aí, mano. Três de zero, Dan. O cara não vai virar essa batalha. Vai tomar um três de uma dois aí, também tô achando. Esse Papion dele não vai fazer esse milagre. Levou um Ergol. Levou o Canos. Mas... Na briga de Papions... O Papion do Dan tem mais proteção que o dele. É o outro Papion, cara. Não tem segredo, não. Tem que levar o Papion. Tem que levar o Papion. Levou o Papion do Carro. Sem revoada. Finalizar o Cano. Vai voltar a ver o Cano. Sabe o perigo que um Cano representa, velho. Né? Por mais que o cara não saiba usar ele direito. Ainda mais com o Juni, velho. O Cano, quando tá dando com 26 ali na Juni, ele espalha muito o Dan, velho. Machuca. É, mas eu vou te falar que o Dan aí não vai ter problema, viu? Porque estão as duas saídas com o principalição, né? Sim. As duas provavelmente no Papion. É, problema que o senhor Bialton já pode ter colocado a segunda ali na Juni. Consegue botar duas. Então... Vamos botar o Papion. Botar o Papion. É, o negócio dessa equipe é despertar o Papion e o Papion levando um por um, velho. Uhum. Não tem segredo. Vai tentar levar essa olho agora, com o Papion, provavelmente. Essa batidinha de câmbio nessa olho, ele me dói a alma, velho. É pra gastar cura, cara. É pra forçar a gastar... Gasta a cura congelando o Alba. Mas ela não tá mais dando, velho. Desse dos caras ali, quem tá mais dando é ela. Que já tá fora do negocinho do Hades. É estratégico, velho. Quem vai ter a menor defesa, quem vai ter a menor resistência, quem vai gastar mais dano. Por isso que você vai gastar mais cura dela, é ela. Se ativa a cura do Hades, que ela tem, não é quantidade de cura, é vez de cura. Então se ativa as cinco curas do Hades, você já mata a cura do Hades. Tem uma estratégia por trás. Se ele não colocar uma ressurreição nessa Júnior, aí ela vai morrer no seu granito na próxima. Vê se tá com a ressurreição já. Não tem muito o que fazer, não. O Aldebaran tem que tirar a alma da Saúl. E ele tem que finalizar a Saúl e com o Papo. A esperança dele é essa. Eu até deixaria a Júnior que colocasse porco. Pra depois o segundo golpe do Papo espalhar e ver se leva mais de um. Calma da Saúl, hein? É, o que a gente podia fazer. O barco com a 25, a Unum vai curar. Vamos lá dar ataques em base. Matou, podia dar um skiff de gel em alguém. Isso, skiff de gel. Boa, podia. Vou dar o Bruno. Não, o botão é só na Júnior, hein? Não, não tinha botado, já tinha ativado já. Já tinha morrido pelo Segramento na... Ah, tá. Agora ele deve levar a Saúl. Ele tá na dúvida se ele é o Saúl ou o Papo. Mas é a Saúl, sem dúvidas. Não, o Saúl, hein? Mas ele vai ser levado pelo Papão dele. Saúl tá com... Não, foi? Se não, tá com... Lente. Lente. Não foi. Será que o Sinopo vai lá, né? Não, o Papo tá sobrevivendo. A armadura futurista do Papio. Fazendo a diferença, será? Acho que não, eu acho que não é o Sinopo, né? Mas... Será? Não costuma tirar muito dano, não é, Medom? Mas o Sinopo aí já tá bombadão ali, com muitas armas. Saúl não morreu no Sangamento, com a sorte dele. Se levar, acabou. Se levar o Papo, acabou. Se levar o Papo, acabou. Não, eu vou levar o Fuxer no Papo, é um bombano. É. Vou jogar o Obafo de novo, James. É, vou jogar o Obafo de novo. O Obafo pode é barão, mas o Obafo é a melhor opção. Pô, então vamos dar um capinha no próprio Papo. Passar a Olho, velho. Nem tem que tá congelado, porque ele tá imune, mas... Não, mas o dano do Skiff é mais alto. Não dá o Skiff e tira dano. Passar a Olho. Levou o Dor. Vai atacar de novo, vai levar o Camos. Cara, eu não sei se eu não sei jogar esse jogo direito, mas pra mim, houve uma série de jogadas estranhas nessa partida. Não, houve. Tipo, o Papo dele não conseguiu matar ele, principalmente porque vai morrer agora. Não conseguiu marcar, principalmente por causa que ele tava com 5 do Obafo, tá ligado? Agora foi. Ah. Como assim, hein? Nossa, olha, olha o perigo, velho. É não, esse Camos vai morrer no sangramento? Tá bom. Deu o Doom. Deu o Doom. Será que vai levar? Não. Não, vai não, vai não, vai não. Ah, mas cara, deu o dó. Isso, garoto. Boa. Beleza, hein? Que batalha boa, hein? Rapaz, por um triz, hein? Nossa, arriscadíssima essa batalha. É isso daí, caberinha. Aproveitar pra agradecer todo mundo que apareceu aqui. Beloc, muito obrigado pela companhia. Como sempre, muito obrigado por todos aqueles que compareceram. Não se esqueçam aqui o nosso recadinho padrão de sempre. Se inscrever em todas as nossas plataformas possíveis. Aqui na Twitch, lá no Facebook, no YouTube, no Instagram. Entre no nosso grupo do WhatsApp pra participar de discussões maravilhosas sobre Cavaleiros Sodíacos. Eu acho que é isso daí, né, Ví? É isso daí, galera. Valeu por participar. Agradeço a todo mundo que esteve presente aqui durante a batalha. Amanhã tem quartas de final. Amanhã a gente faz a enquete no... Pra saber quais batalhas vocês querem assistir com prioridade. E é isso. Valeu, Beloc. Valeu, Dragão Guerreiro. E até a próxima. Um abraço, galera. Fui. Valeu, time. Até mais. My man. E aí